É isso Então é isso, bora de joguinho Worldless Então essa aqui é a versão demo desse game Esse game é bem bacana que é uma espécie de Plataforma com Ação e Turno Que é bem interessante O jeito que o turno acontece Por isso que eu quis trazer pra cá Então deixa eu até aproveitar que Não cheguei a gravar O que eu tinha feito até onde eu cheguei Pra já poder estar aqui Achei bem bacana O design do joguinho Bem no estilo de joguinho que eu curto Foi Joguinho cheio dos mistérios E das coisinhas bacanas E eu nem vim pra cá Olha só E você está piscando Beleza, faz esse somzinho com o Y O som E a gente tem algumas interações Acho que o som está um pouco alto, galera Não sei Não sei como é que está aí pra vocês Vamos baixar um pouco aqui Ah, tá geral sem Aplicou Aplicou? Eu não sei porque Atualmente todos os jogos Vêm com áudio no último volume Sinceramente é uma coisa que eu não gosto muito Mas enfim O povo gosta Tá bom Aí, ó Não foi um desse aqui que a gente pegou Que tinha lá do outro lado? Não era pra gente ter pego ele também? Sim, eu vou voltar de novo pra ver se ele pega dessa vez É... Vem de Vem de Não, de fato não faz nada Você faz e eu não prestei atenção Ah Deixa eu fazer uma coisinha aqui Espera aí que vai sumir o som aí pra vocês um pouquinho Cair Deixar na janela certa Se não fica ruim aí pra vocês E a trilha do game é assim bem tranquilinha mesmo Ele tem uma pegada... Sei lá Não sei vocês Mas me lembra um pouco o Grease E eu só queria pular ali naquele negócio Mas acho que não dá alcance Não tem pulo duplo Não tem pulo duplo Não tem pulo duplo Bom, enfim Tutorial aqui pra frente E aqui é o sistema de batalha do joguinho Então a gente pode dar um ataque físico Certo? E a gente tem um ataque mágico Que é o básico Então A é o ataque físico Dá pra combar com o ataque mágico E aí a gente pode Defender Vai dar um flashzinho ali no bicho A gente segura o A E defende o ataque dele Esse é o ataque físico no caso Nossa, eu não estou defendendo nada Eu estou defendendo com X Isso aqui deveria ser a defesa E esse aqui é o estilo de combate Certo? Então é meio que um combate em turno Mas em tempo real É uma coisa bem diferente Eu achei interessante E com... No caso eu estou jogando com controle de Xbox Então seria O pulo no A E o Y faz esse somzinho aqui A única coisa que eu não descobri ainda É o que realmente tem interação O que vale a pena fazer interação E os gatilhos não fazem nada Olha lá, viu? Eu estou com três coisinhas desse aqui De quatro coisinhas Eu tenho a impressão Que é aquele lá de trás O primeiro que a gente viu lá Mas... Eu não sei se tem que voltar lá depois O que tem que fazer Aqui é uma outra parte do combate Então ele está explicando aí que na hora que estourar aquela barrinha ali de baixo Eu vou meio que poder fazer... Absorver as skills e dar um counter-ataque Mas eu senti que no controle Eu não sei se no demo Se é só no demo que acontece isso Mas eu senti que no controle É um pouco difícil de entender Se é para apertar a tecla Se é para... Sabe? Coisa assim Nesse momento aqui Eu só vou fazer Ataque e defesa mágica Tipo de ataque Então aqui Ele está falando que para segurar os ataques mágicos dele Ele tem que apertar o X Por isso que eu me enganei naquela hora Porque eu estava apertando o X E já achando que era aqui Não sei se vocês perceberam Mas do lado esquerdo ali Tem a barrinha ali que é a minha energia E do lado... Embaixo do meu personagem Tem uma barrinha ali Que ela enche e esvazia, certo? Então ali É o... É o tempo que eu tenho Para fazer os meus combinhos Ah, então O esquema de absorção Que eu falei para vocês Ele diz ali Que é o LB e o RP Eu não entendi muito bem A hora que tem que apertar certinho Mas eu sei que na hora que você aperta Aí você pode Vem uma sequência ali Que você pode fazer Esse processo de absorção dele Isso é mágico? É mágico Isso é mágico Ai, ai Viu dois Então o mágico Você defende com o X E o físico Você defende com O A No caso Mas eu não entendi Qual o momento exato De apertar ali O RB O RB e o LB No caso Não sei se é os dois ao mesmo tempo Ah, é os dois ao mesmo tempo Tá Então tem a sequência B, Y, A, X E ai E ai E ai E ai Marim Como é que vocês estão? Meia lua ao quadrado É tipo isso E tem uns combinhos Que você pode Pode ir pegando aqui Aqui desse lado Acho que são combos Olha lá Aqui dá pra fazer um combinho Só que você precisa fazer No timing certo Aqui é o combo de A E aqui desse lado É tipo As formas de defender Então dá pra Upar bastante coisa Aqui Isso aqui é o que? É spell? É então Tô explicando qual que é É o do game Depois você dá uma voltadinha Aí no No vídeo Você dá uma olhada Mas basicamente Cara É um game Que mistura um pouco De plataforma Com luta Em turno Mas é um turno Tipo em tempo real Tá ligado? Vai acompanhando aí Que vocês vão entender É bem Bem interessante Cara Olha Se apertar o B Também tem outro Tipo de skill Interessante Eu não sei qual que eu Deveria pegar agora Na verdade Mas como é um demo Eu vou pegar qualquer um aqui Select Segurar Como é que eu posso pegar? Aqui Só vendo mesmo Cara Mas eu achei bem maneiro Cara Por isso que eu quis trazer pra cá Essa semana A gente vai fazer Isso todo dia Tá Então É O primeiro jogo Vai ser sempre algum Demozinho Algum jogo frio Alguma coisa Pra gente testar aqui na live Depois a gente vai jogar Os nossos joguinhos Convencionais E eu ainda não sei Como é que pega isso aqui Não faço a menor Ideia Eita Ok Tem que apertar isso aqui Ah Olha só Então essa parte Meio que é tipo Um metrôid Vânia Tem uma árvore De lugares Que dá pra ir Ali tá mostrando Onde a gente tá Interessante Por que que jogou A plataforma Lá pra cima Como é que eu vou Lá pra cima Meu querido Aí você não me ajuda Assim não dá Assim não dá Vamos lá pro fundo Cara eu achei o gráfico Bem legal Cara Eu gosto desses jogos Com gráficos Assim Diferentes Sabe Tem uma pegada Meio gris RB O que que o RB faz Ah Temos dash Agora Tá O dash Tem um cooldown Quando ela pisca ali A luzinha Consegue dar o dash Legal Então não dá pra sair Dando dash Atua Um cooldown Ah e daqui pouquinho A gente vai jogar O Lost Ruins Também Que ele tá de graça Na GOG Acho que até amanhã 72 horas de graça Aí Então A gente já vai jogar ele aqui Na live Pra quem quiser conhecer O joguinho Joguinho bem maneiro Eu abri ele aqui Dei uma testada Joguinho Metroidvania Cheio das waifu E dos gore Acho que eu vou aqui Sacar Será Que legal Aumenta a barra Ali Interessante Interessante Você viu no Discord Cara É bem legal Esse game Cara Ele é antigo Saiu Acho que foi Uns 3, 4 anos Atrás Mas ainda assim Acho que vale a pena Joguei com um gráfico Pixel Art Bem Bem bonitão Cara Várias animaçõezinhas E tal E esse aqui Tá na Steam Já tá em venda Mas a gente Tá testando O demo dele É bem capaz De a gente Também começar A trazer Umas chaves De joguinho Indies Também Pra sortear Se você quiser Testar Depois Escrevi nos Sitezinhos Aí E as vezes Eles dão Umas chaves Então Fiquem espertos Lá no Discord Eu vou começar A sortear As chaves Por lá Eu tô achando A trilha Muito tranquila Por tanto de ação Que tem que fazer No jogo Não Oh meu Deus E a A hitbox Do negócio É Muito certinha Cara Isso aqui Eu não sei Se é Uma coisa Positiva Ou uma coisa Negativa Pra falar A verdade Porque geralmente Esse tipo De jogo Quando você Chega Assim No cantinho Das coisas Mais ou menos Aqui assim Eles te dão Uma hitbox Um pouquinho Maior Né Ainda que Isso aqui Tá lá Mas enfim É só Se adaptar Aqui Não ser Tão ruim Quanto eu Sou Aqui Não é tão Difícil Né Né E vai Eu que sou Pior Em jogar Jogo de Plataforma Querendo jogar Jogo de Plataforma Olha O que tem Que fazer Ali Eu vou ter Que pular Dar o dash E acender A luzinha É isso Poxa Aí já Viu Essa aqui Também Tem que pegar Dash Não Ele dá Dash Pra baixo Também Não Só pra cima E pro lado Ok Ok Ali fez Tipo uma ponte Né A parte Ali de trás Aqui Também E esses Dois Aqui O que Seria Por que Vocês Estão Brigando Por que Vocês Estão Saindo Na Porrada Eu Achei Que aqui Dez Ah Tá Dá Pra pular Assim Esse Aqui É Pra Esse Pra Esse Mapa Mas Eu Acho Que O Outro Ah Tá Não Precisa De Um Lugar Específico Não Vamos tentar Pegar Esse Do Combo Aqui Pra Cima Mas Ah Legal Dá pra Fazer Combo Aéreo E Tenho Tenho Pontos Amarelos Ali Do lado Direito Tem O Pontinho Azul E O Pontinho Amarelo Ali Pra Comprar O Negócio Beleza Então Tem Um Combo A Mais Na Hora Da Luta Né Aqui Não Dá Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa Aí no caso aqui então eu tenho que tentar explorar os lugares que eu não fui antes né Aqui a gente vai voltar ali pra esquerda e tentar chegar naquele núcleo ali Eu acho Ou eu tenho que ir pra direita onde tá piscando ali Hum E agora Pra onde seria o lugar certo Ó Dá Dá pra dar o dash E dar um pulinho pro lado assim Ui O que é isso aqui Tá Pra que que eu vim pra cá Por que que eu vim até aqui Nunca saberemos Tá 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 Eu acho que eu tenho que continuar indo pra direita então Vamos ver Mas será Será Eu acho que eu tenho que ir pra cima Eu tenho que ir pra cima Eu tenho que ir pro lado Eu tenho que ir pro lado pra cima, pra cima com A, não consegui fazer o poderzinho, anyway, cacilda, esse escondinho aqui, ai, e essas defesas sou eu que estou fazendo, tá, apertando os botão mesmo, não é igual o jogo de turno normal em que você simplesmente vai lá e escolhe uma opção e ele vai lá e faz todo o resto, e tem um esqueminha de quebrar escudo também ali, tá vendo? então ele pode quebrar o meu escudo com os ataques dele, ai, quebrou o meu escudo, ó ah, agora entendi, então aqui é X, B, A e errei, ah, tem que fazer no tempo certo também tá, tem o esquema de absorção, tá, a gente preenche o negócio ali, o tanque de absorção o máximo que for possível pra revelar os inputs, beleza, isso aqui já ensinou pra gente ahn, tá, vou pegar essa mãe aqui, moça, a parada tem um timing certinho pra fazer quem tá defendendo com esses, tá, esse não dá, ataque mais, você tem que defender com a outra defesa o A, A, E, X interessante, vocês viram que ele dá uma piscadinha, então tem que apertar certinho no momento da piscadinha ali e aí, o que aí, tá curtindo esse gamezinho aqui? Chegou a testar ele ou não? eu achei bem interessante, cara, bem interessante mesmo essa aqui é a versão demo que tá na Steam ah, olha só tá então ele tem essa pegada meio metrô Edivania mesmo, a gente meio que tem que ir descobrindo pra onde que a gente tem que ir de acordo com o mapinha aqui parece que ele tá apontando pra cima, mas como que a gente faria pra chegar lá em cima? o que tem lá? cheguei a testar, eu só vi os vídeos na Steam ah, entendi cara, aproveita que dá pra testar de graça na Steam, cara ele já saiu, já tá à venda mas o demo ainda tá lá ah, eu caí muito ah, ainda bem que eu caí foi a Estatregia, rapaz aqui entendeu? vocês acham que eu tô fazendo os negócios errados mas não isso aqui é tudo na base da Estatregia Estatregia do grego entendeu? a única coisa que eu tô meio assim mesmo com o joguinho até agora tipo, eu tô curtindo tudo gráfico, automobilidade, tudo é o som só a... essa musiquinha eu acho muito relax não sei tá me tirando um pouco da imersão porque querendo ou não tá a mesma música desde o começo do jogo, sabe? eu acho que aqui eu teria que dar a volta e ir por cima talvez seja um outro caminho isso aqui essa música é muito calminha tá muito vibe gris pra mim só que no gris você não enfrenta nada, né? você só vai andando e meio que vai vai seguindo a história, né? aí tem algumas coisas lá na frente que você consegue desviar e tal já esse aqui ele tem o combate no meio e tudo mais mas nem no combate eu senti que a música muda assim, sabe? não sei se vocês estão conseguindo entender a vibe que eu tô tentando passar mas fora isso vai ser um jogo é um mesmo, cara a questão é que ele é um jogo bem de exploração também, né? agora acho que dá pra chegar ali, hein? o que que é isso aqui? oiá! nossa! nossa! calma! 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 isso é ataque físico ou é mágico? nossa! eu acho que é ataque mágico aquilo ali deixa eu tentar defender do outro deixa eu ver são três ataques tá, são ataques mágicos mas tem que defender certo caramba! interessante isso aqui última vez ah, só consegui defender um ataque caramba, que legal vou testar isso depois se eu tiver com um pouco mais de prática nossa, que tretinha pra chegar aqui pra lá tem alguma coisa? até que eu não tô tão mal, né? dá mais um crequinho de dar poderzinho não! tem que falar tem que falar isso aqui eu não entendi se é pra apertar o R tá a gente tá nesse ponto aqui então acho que é só seguir reto talvez pra cima teria ah, pra cima tem mais coisas pra visitar ali vamos lá esquilo! não olha e esse vermelho aqui o que será? dá pra pegar? me indê! me indê! não dá tá aí estrelinha vermelha só tá aí só tá vivendo só deixa eu ver ah, eu tô pegando outro caminho sem querer, hein que isso? o que foi isso? não tem de nada beleza só sei que nós temos mais pontinhos aqui pra comprar coisinhas maneiras o que é isso que faz? legal, isso aqui pra quebrar a defesa do inimigo é isso? recupera o tempo recupera o tempo quando quebra a defesa um bloco de algum inimigo, né tá quando bloqueia algum inimigo um bloco de algum inimigo legal e esse aqui? esse dá pra dar ataque carregado não sei se eu vou ter coordenação motora pra fazer isso vamos ver esses outros aqui o que que isso aqui faz? acho que só melhora a minha magia aqui, né B, B B? eu não usei essa magia com B ainda, hein e esse aqui? ah, esse daqui ele faz a guarda ele melhora a guarda, é isso? guarda físico e mágica? depois não dá pra ver o que que é dá mais dano na absorção interessante bom vamos pegar esse daqui pra gente testar isso aqui e... e... time recovering não sei tá, achei bem complexo vamos tentar isso aqui, vai tá, então tem o esquema de fazer pra cima que eu não consegui fazer ainda que é pra cima mais combo e... aí quando solta o carregado ele vai fazer o pra baixo é isso? como é que é? esse aqui ele só dá um bate e bate tá, vamos ver vamos ver se a gente consegue fazer isso aí então duas coisas tem que lembrar de tentar fazer esse ataque maluco aí e... encafifar com esse negócio vermelho aqui e usar o B, né? a gente não usou o B durante a luta ainda eu realmente não sei o que que é aquele bicho ali tá, esse aqui eu acho que é o primeiro que a gente enfrenta é então acho que é pra cá é isso, né? mais pontinhas porrada eita ah, esse o B ah, esse é o B tá nossa, isso é magia quem tá fazendo isso segurar? tá consegui fazer o de soltar mas não o de segurar quer dizer consegui fazer o de apertar pra cima mas eu acho que precisa erguer o inimigo, né? pra fazer aquilo ali oh, o B dá uns combo legal, hein? nossa, isso era mágico ai tá, não vale o magia, vida tá ele tava com o escudinho pra cima porque ele ia defender todos os meus ataques em trovão, né? ai, eu não vi cacilda eu juro pra vocês que eu que eu pensei que ele já tinha ido de base eu fui pegar a garrafa d'água aqui ah, não, cara calma aí tem que tá bem esperto aqui como que os comandos funcionam, né? resistiu, resistiu, resistiu tá, ele resistiu tudo rapaz, o menino é resistente tá, agora eu teria que bater em cima, né? ai e agora eu bateu embaixo embaixo, Arthur embaixo, Arthur acabei de falar agora em cima nossa, cara naquele ali ele bate muito ai, agora ele volta nossa você tem que defender certinho, tá? é no timing do bicho ali e agora? a gente tenta mais uma vez ou vai tentar dar uma olhada mais no mapa ver se a gente consegue ficar um pouco mais forte vamos tentar uma última vez aqui senão a gente vai dar uma exploradinha no mapa ali não adianta ficar só bloqueando tem que apertar certinho era o de cima ai, ai burro o que confunde nesse ataque é que ele dá o ataque de frente mas a defesa é mágica e essa defesa é física ai, confunde pra Cacilda tá, beleza vamos dar uma olhadinha então nos outros pontos do mapa ó, tem um caminho pra chegar ali tá vendo? do lado esquerdo vamos até lá pra gente ver o que tem naquele caminho ali e a gente finalizar a gameplay cara, eu achei bem interessante, cara bem interessante mesmo mas é aquela você tem que estar bem na vibe de explorar o joguinho, né? ele tá me apontando pra um lugar é isso? pera é assim pego aqui vou pra cá pego aqui é isso? rapaz tem que ter habilidade pra fazer isso aqui, hein? vamos lá tá, não ah, entendi, entendi entendi não precisa cantar nele é só passar por cima vem, vem, vem aí, pega, 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 pega olha aí rapaz e aí, Lin olha só a estrelinha quase um restart o que é restart? como assim? restart o que é isso? é um jogo? eu não manjo não esse aqui a gente já viu que é difícil também tem que ter bastante timing, né? deixa eu ver pra onde que a gente tem aqui mesmo tem pontos? não ele está aí embaixo aí nossa que burro dá zero pra ele eu não vi que eu tinha descido tanto não, pra cima meu Deus era bom se desse pra fazer uns atalhos ah, fala sério restart é um jogo de Mega Driver onde você joga com uma estrela que mata os inimigos na base da cabeçada caramba estrela braba estrela é essa, cara ali era só subir de boas uma coisa que não fica muito clara pra mim são os pontos de colisão das coisas às vezes tem alguns lugares que você acha que vai dar pra subir e não dá isso aqui eu achei legal parece Skype é pra cá, né? já estamos aqui já, né? então tem que ir pra lá de alguma maneira da outra vez a gente subiu, né? bora para a esquerdinha não dá pra chegar até lá mas dá pra cantar não tá, não dá? dá nossa, eu achei que a gente já tava no meio do núcleo já oi oi, tomo uma espadada no olho tudo bem quer uma espadada no olho olha, descobriu mais uma árvore de talento, cara LBAA ele muda pra instância de tiro tem propriedades evasivas então dá pra você então dá pra você invadir e contra-atacar, será? segura o LB, cara segura o LBAA interessante mas só dá pra fazer isso em combate o que é aquilo ali? os bichos entrando na porrada ali olha lá VIGI viraram um bicho verde e é o que? eu não quero enfrentar aquilo ali, não tá maluco? quer dizer não dá pra chegar até lá daqui tá, eu acho que ele ficou bravo porque o azul perdeu foi isso? será que o azul perdeu? aí ficamos putinhos? ficamos putidos? como é que era a parada? se grava RB? peraí ah isso é mágico isso é mágico eu esqueço isso quando dá a piscada horizontal é físico quando dá a piscada vertical é mágico então você defende com A o físico e o X você usa pra defender o mágico né só que é uma parada você tem que tá muito muito ligado na luzinha oi 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 me dá aí um pedaço do teu peito obrigado cara a gente ainda anda aqui do lado esquerdo do negócio eu já tô achando que tava lá depois do meio do núcleo já mas não é grande até eu acho que não vai dar pra chegar até lá vamos lá um de pontos não é esse ponto é só uma pedra esconder no cenário mesmo como que faz pra ir pra esquerda a gente já veio esquerda toda a vida e não deu então acho que tem mais um caminho ali antes de entrar aqui ou depois de entrar aqui que dá pra gente ir pra esquerda tá o caminho de baixo a gente veio dele né e esse caminho aqui leva pra direita será que é ali ó ali em cima mas aí como é que faria isso aqui não faz nada esse negócio quebrado ali o que eu faço com você segredos que segredos tá tem um pontinho ué o pior é que o negócio tá apontando pra outra extremidade né tentar uma última vez vir aqui pra esquerda pelo caminho de baixo eu tô indo de teimoso mas eu sei que não vai ó lá pra esquerda não tem lugar a não ser que venha pra cá também não vai pra cá não vai não vai também bora ciência tentar fazer isso aqui esse ataque mágico né tá defendeu um defende dois tem que defender todos eu acho caraca caraca tenta defender com o outro não tem que ter tem que ser o time muito certinho não dá pra ir pra esquerda por aqui se cair aqui 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 é o comecinho de tudo será quanto mais eu caio quanto mais eu caio mais pra direita eu vou olha lá e aqui não há caminhos para a esquerda aqui tinha aquele robôzão que a gente encontrou tá vamos ver se a gente só acha aquele inimigo grandão tentar enfrentar ele uma última vez cinco minutinhos se não der a gente vai pra outra a gente vai pra outra Vamos para cima. Era para cá, né? Cadê o bichão? Ué. Uma ué. Erramos novamente? Erramos novamente? Sabe um pouco mais que tem caminho para a esquerda? Esse é um mágico físico alternado. Nossa. Então eu não ia acertar mesmo. Aquele que eu estava enfrentando lá das estacas é um mágico e um físico alternado? Ixi. Você falou que subiu um pouco, tem um caminho para a esquerda. Vamos ver se a gente acha que tem um caminho para a esquerda. Vamos lá. Quer dizer, não sei se é por aqui, mas... Eu estou tudo perdido. Estou tudo cagado já aqui. Aqui é de onde a gente veio? Já me perdi já aqui. Ah, aqui é onde a gente pegou o robozinho, tá. Aqui eu lembro onde é. Esse aqui é um mágico e um físico? Vamos ver. Nossa, mas é muito rápido, mano. Eu acho que são todos mágicos os ataques. Só está vindo de cima. Mas enfim, é muito rápido para mim. Para fazer do jeito certinho. Aí esse aqui que você falou que era para ir para a esquerda. A gente foi ali para aquele caminho e não tinha mais esquerda, né? É isso? Não. Espera aí. É um pouco mais para cima, né? Vamos ver. Aqui, né? Bom, a gente foi ali. A gente viu que não tinha esquerda ali, mas... E para cá também não tem. Aqui é onde está o bichão, né? Aqui a gente não consegue ir ali. Tem um caminho para a esquerda ali, mas não dá para subir. A não ser que tenha que ganhar daquele bicho. Aí... Aí... Lascou-nos. E eu nem sei onde o bicho está mais. Ai, ai. Bom, mas tranquilo. A nossa gameplay termina aqui. Nesse pontinho vermelho. Cara, eu curti o Worldless. Bem bacana mesmo. Vou até mostrar aqui a página da Steam. O Worldless. Cadê? Cadê o OBS? Não sei que a gente pode fechar. Cadê o OBS? Cadê o OBS? Cara, achei maneiro, cara. E ele saiu agora, dia 20 de novembro. Saiu mês passado. Baixei o demozinho aqui. Achei bem maneiro. Duas coisas que eu não curti muito. Foi a questão da música. Que é uma música só o tempo todo. E isso me tirou um pouco da imersão. Principalmente nas horas da batalha. Eu acho que podia ser uma coisinha. Uma musiquinha mudar na hora da batalha. Alguma coisa assim. Às vezes fica uma coisa muito calma. E... Dá pra ver que é um jogo de exploração. E aí é uma coisa que eu já não estou muito acostumado. Assim, né? Com esse tipo de jogo. Metroidvania e tal. Algumas coisinhas ficaram meio... Sem saber o que fazer, né? Ficou o objetivo meio largado. Ah, tem que ir ali onde está piscando. Mas aí não tem muita orientação. Você tem que sair buscando tudo. Explorando tudo. Então... Não sei. Essa parte eu acho que eu não curti muito não. Eu queria ter um pouquinho mais de orientação do jogo ali. Ele só jogou no mundo. E falou... Vai lá e... Vai que é tua Tafarel. Tá ligado? Então, assim... Não é uma parada que eu estou muito na vibe. Então, eu nem sei se daria pra tirar ponto, né? Nesse demo. Por causa disso aqui. Mas... O resto eu achei maneiro, cara. Curti todo. Joguinho. O estilo de combate e tal. Tem que... Né? Treinar mais e tudo mais. Mas o resto eu achei maneirinho, cara. Maneirinho mesmo. Tá aí. Quem quiser testar. Tem o demo aí na Steam.